Atendendo a pedidos em box dos nossos amigos, dos nossos fãs, hoje um coquetel rápido, fácil e gostoso pra você. Solta a vinheta! Galera, sem perder tempo, sem firula, a resenta vai estar aqui embaixo. Liga o turbo, Vini! Liga o turbo, meu querido! Bom, pra esse coquetel a gente vai precisar de uma coqueteleira, bastante gelo. Eu cortei aqui umas casquinhas de laranja com um pouquinhozinho da polpa, tá? A gente vai apertar aqui por cima porque eu quero o óleo. Ele chupou a laranja toda! Vamos colocar aqui polpa de maracujá, natura, delícia. Se você tiver aquele maracujá vermelho ou maracujá doce, mais fácil ainda. Vou colocar aqui 45 ml de vodka. Ele colocou 46 porque ele gosta do xablau. Um pouco menos de meio limão espremido. Tum, pronto! Pra finalizar, vamos colocar um pouquinho de açúcar. Só pra dar um leve agoscado que esse drink, ele fica melhor, mais cítrico. Lembra da taça Jajelane? Você lembra, Gui? Claro! Hum, maravilha! Se você não sabe, assista o vídeo aqui que você vai curtir um outro coquetel idêntico e gostoso tanto quanto. Agora é só chacalhar. E esse vigor! Agora eu vou pegar aqui, ó, a peneirinha pra mostrar que é orgânico o rolê, né? A gente vai fumando, vai lavando e guardando os tempos. Lembra do gelinho? Dispenso o gelinho. Taça suada e gelada. Lindo, maravilhosa! E vamos coar o nosso passion martini. Olha que coisa mais linda. Cara, isso aqui fica fabuloso. Fica fabuloso. E se você quer impressionar a gatinha ou o gatinho naquele jantar maroto na sua cozinha modesta ou muito exagerada, essa é a receita em paz. E o que eu mais gosto, quando ele prepara, quem faz a zona sou eu. Exatamente! E nada mais justo que botar uma decoraçãozinha bem legal. Tá pronto! Ok? Aqui embaixo você vai ver um vídeo sugestivo. Acompanhe porque é muito bom! Ok? E se você gostou, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal. Sabe por quê? Porque vale a pena curtir a vida com bons drinks. Maravilha! Totós, por favor, faça as honras. Hoje sempre tem dose dupla! Faça as honras, querido. E fala com o carão! Con esse movimento que seria... Mr. Daddy, siguelo assim, movendo assim. O que tu estás buscando, casi lo consegui. Rio, dança, dança. Guai, oh!